Você quer trocar de carro, mas quer fazer também um grande negócio. Então a dica é a seguinte, vem pra cá, vem pra carro fácil. A gigante do Iniringu, que tem a maior variedade em estoque no pátio, tem o selo de qualidade e ganha dinheiro e procedência do maior grupo de novos e extremo novos do sul do Brasil. É o Grupo Barigui. E aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira oferta deste domingo. Eu tenho pra você, aqui na carro fácil, este Gol G4. Ele é 1.0 com apenas 35 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2014. Super oferta na carro fácil, por apenas 16 mil e novecentos, eu disse. Só 16 mil e novecentos. Agora, olha só este EcoSport. É uma Titânio 2.0. O ano é 2013. Tabela FIP, 47 mil e seiscentos. Na FIP, 47 mil e seiscentos. Aqui na carro fácil, só 43 mil e novecentos, eu disse. Apenas 43 mil e novecentos. Então não dá pra perder tempo. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E reserve já. Reserve agora. Com a equipe de vendas da carro fácil, a gigante do Ininiu. Mais uma super oferta. Peugeot 308. Este é motor 1.6. Este vai com teto solar. Bancos em couro. O ano é 2014. Por apenas 36 mil e novecentos, eu disse. Só 36 mil e novecentos. Agora, olha só esta outra super oferta. Honda CR-V. Esta é uma EX-L. É 4x4. O ano é 2010. É uma nave. Por 44 mil e novecentos. Apenas 44 mil e novecentos. Agora, olha só esta outra super oferta. Ford Ka. Este é o modelo SE. 1.5. Espaço para a família. Ele é completo. Com apenas 46 mil quilômetros rodados. O ano é 2015. Está impecável. Por 34 mil e novecentos. Apenas 34 mil e novecentos. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. Neste momento. Manda agora o WhatsApp. Reserve agora. Porque a equipe de vendas da carro fácil. Está esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Hyundai Tucson. Esta é uma 2.0. Câmbio automático. O ano é 2012. Conforto e espaço é o que não falta. Por 33 mil e novecentos. Apenas 33 mil e novecentos. Agora, olha só. Este 30. Câmbio automático. O ano é 2010. Este vai com teto solar. Oferta imperdível da carro fácil. Por 29 mil e novecentos. Apenas 29 mil e novecentos. Agora, para fechar as ofertas da carro fácil. Nós preparamos para você. Esta Ford Ranger. É uma cabine dupla. XLT. 2.5. O ano é 2011. Por apenas 36 mil e novecentos. Eu disse. Só 36 mil e novecentos. Então, você quer trocar de carro. Claro que você quer. Afinal de contas, você merece. Então, vem para cá. Vem para carro fácil. Que tem as melhores ofertas. Esperando por você. Tchau. Tchau.